Jornal da Manhã. Futebol Jovem Pan, informação e comentários, um time de craques que tocam de primeira, reportagem, opinião, futebol é na Pan. Hoje com o Bruno Prado aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, a gente volta a falar sobre o Paulistão, já que hoje tem jogo, depois da metade da primeira fase, o grande Bruno Qual é o risco de não se classificar? Não diga que é o Corinthians, por favor. Nem o Palmeiras, né? É, risco corre, né? Sempre corre. Por incrível que pareça, o Santos, que tá jogando menos, ele que tem a situação mais tranquila, mas é muito pelo regulamento, né? O regulamento, os times que estão no mesmo grupo não se enfrentam, mas a classificação pra outra fase é através do grupo, os dois primeiros de cada grupo passam. Então o Santos tá num grupo com pontuação muito baixa, a Ponte Preta, que hoje seria a segunda classificada na chave do Santos, ela tá a dois pontos da zona do rebaixamento também. Então o Santos tem essa situação tranquila e os outros estão todos apertados. O Palmeiras até aqui é o melhor time dos grandes no campeonato, mas ele tá num grupo que tem o Santo André, que tem a melhor campanha geral e o Novo Horizontino que tá invicto. Por causa dessa pontuação alta no grupo do Palmeiras, é que o time não tá numa situação ainda mais confortável, mas acredito que todos passarão. O São Paulo é o único que hoje estaria fora na atual classificação, mas todos devem passar e o Palmeiras hoje abre essa rodada contra o Guarani, jogo em casa e hoje o Dudu completa 300 jogos pelo Palmeiras e eu considero o Dudu o principal jogador do Palmeiras no século 21 e hoje ele completa uma marca importante pelo clube. Agora Bruno, pelo que você viu dos grandes aqui de São Paulo, qual que tá melhor hoje? O Palmeiras? Palmeiras, acho que não é uma diferença absurda. O São Paulo e o são times que mostram que podem evoluir, podem crescer. O clássico inclusive no último fim de semana não foi um clássico ruim, apesar do 0x0, mas o Palmeiras ainda tem o elenco mais forte, um poder de investimento maior, apesar de não ter feito grandes contratações pra esse ano, mas já vinha com o elenco forte de outras temporadas. O Palmeiras a princípio entre os paulistas é que começa o ano com a maior expectativa pra buscar grandes títulos. Nenhum se aproxima do Flamengo, né Bruno? Isso é uma coisa que tá complicada. Acho que há muito tempo não começava um ano com um time brasileiro muito mais forte que os outros, como é o caso do Flamengo em 2020. É, e só pra gente fechar, o Constantino rindo aqui, porque vocês estão falando Flamengo, né? Os Flamenguistas rindo de orelha a orelha, né? Sim, tranquilo. Diga Constantino, rapidinho. Não, estou tranquilo, acompanhando o futebol. E agora são...